Gente, eu estou aqui na Instância Turística de Salto, no interior de São Paulo, e eu vim fazer uma matéria que com certeza vai soar muito bem aos seus ouvidos. Sabe por quê? Porque a gente vai descobrir como é fabricado um violão. Agora, antes de eu entrar nesse mundo cheio de notas e de músicas, a gente vai descobrir qual a origem desse instrumento que é tão popular. Gente, a história do violão é mais antiga do que a gente possa imaginar. Para vocês terem uma ideia, algumas imagens que representam algo parecido com esse tipo de instrumento foram vistas em pinturas rupestres com mais de 4 mil anos. Pois é, mas foi na Grécia Antiga, de fato, que surgiu o antepassado mais antigo que se tem conhecimento do violão. E olha só como ele era feito. O pessoal pegava um casco de tartaruga, fechava com couro de boi e usava sabe o que para tirar o som? Tripas de carneiro bem esticadas para fazer as cordas. E desde então, o violão e suas variações, como a viola e o cravo, por exemplo, se tornaram parceiros inseparáveis de músicos do mundo inteiro. Bom, agora que a gente já sabe a origem do violão, vamos descobrir como ele é feito. Então está no ar o Truque das Coisas. Gente, agora eu estou aqui com o Jean-Luc, que é da quarta geração dessa família Janine. E me conta, Jean-Luc, eu sei que essa fábrica, ela é centenária, né? E bem familiar, não é isso? Isso, isso mesmo. A gente tem 124 anos de história, vamos completar agora dia 15 de novembro. A história da fábrica começou com o meu bisavô, que veio aqui nos primeiros navios imigratórios da Itália, em 1890. E quando ele veio para cá, ele era marceneiro, ele abriu sua marcenaria aqui e um certo dia um amigo dele chegou com uma viola portuguesa para ele, que estava quebrada, perguntando se ele conseguiria consertar essa viola. Ele respondeu para o amigo que ele não consertava como fazia uma melhor. O amigo falou assim, se você fizer melhor, eu compro. Daí surgiu os primeiros instrumentos que ele começou a fabricar aqui no Brasil. Bom, hoje a gente vai fazer o passo a passo de como construir um violão e você vai participar do processo inteiro. Eu posso participar? Lógico, deve. Sério? Vou colocar a mão na massa? Vai colocar a mão na massa. Posso fazer, por exemplo, um violão para mim? Pode, com todo prazer. Então, vambora. Vambora. Bora. Que tipo de madeira vocês usam para fazer o violão? Pau-ferro, na grande maioria aqui, cedro e um pinho-élguma que vem do Canadá. E quantos pedaços, por exemplo, de madeira você precisa para fazer um violão? Aqui, a gente tem seis pedaços que vão compor praticamente o violão inteiro. É? Então eu posso levar minhas peças aqui para montar o meu violão? Pode, lógico. Vamos lá. Bom, a gente está na fábrica agora, onde a gente monta a caixa do violão. Então aqui é quando faz o? É a lateral do violão. Então a gente já está na prensa, onde ele vai dar o formato do violão. A gente tem já o desenho direitinho, né? É você que mexe nessa máquina? Aqui. A quanto tempo você trabalha aqui? É de 79. 79? Sério? Oi, Indy, eu preciso que você me ajude a fazer o meu violão. Quantos desses você precisa? Para fazer um instrumento, um par, dá para... Um par? Você faz para mim? Eu quero ver. Olha que legal. Ó, já estou conseguindo enxergar o meu violão, gente. Está quase pronto. Agora a gente já prensou o fundo do violão. Vamos lá, deixa eu ver. Está quente? Está quente. Oxe, como você consegue segurar isso, Indy? Está pelando. Essa aqui já é o nosso fundo. Você vê que perdeu aquela característica de ser bem mole e agora já ficou mais rígido. Boa, e daqui vai para onde, então? Agora a gente vai lá com a Antônia para a gente poder fazer a tampa e colocar os leques, dando a característica do som que a gente quer para eles. Cada violão desse tem um som, é isso? Praticamente. Então, aqui a gente tem dois violões de nylon aqui. Se você for ver, a estrutura deles são muito parecidas, mas são diferentes entre eles. Mas o nylon que você disse são as cordas, não? Isso, o nylon são as cordas. Então, eles vão ter um som mais do MPB brasileiro aqui, é o que a gente foca a nossa produção. E aqui a gente tem um instrumento característico brasileiro, que seria a nossa viola, né? São estruturas um pouco diferentes porque usam cordas de aço. E seguindo aqui, a gente vai ter as tampas de uns violões folques, né? Que são aqueles utilizados para a nossa música sertaneja, que a maioria toca aí. São maiores. São maiores. E quando a gente tem um violão na mão, a gente nem imagina que por dentro eles são assim. Parece uma obra de arte, né? É isso aí, é tudo artesanal, é muito bonito de ver fabricar. Então, a Antônia está desligando o vácuo aqui para a gente poder... Ah, está embaixo de uma capa. Para que essa capa? A hora que ela liga o vácuo aqui, essa capa puxa para baixo, dando pressão em todas as peças que a gente precisa que colhe. Ah, então posso receber? Pode. Meu tampo? Olha, finalizado. Será que daqui vai sair um som bom? Pode. Bom, enquanto a gente está finalizando o seu tampo, a Dejaneira veio fazer para a gente aqui... Tudo bom? ...toda a parte do reengrosso, que é na parte inteira da faixa que a gente fez do seu instrumento. Então, é como se fosse uma espécie de trava e apoio para a gente colar. Bom, então a gente já tem o fundo, a lateral, o tampo. Agora é só montar. Agora é só encaixar pecinha por pecinha e a gente vai sair daqui com a caixa pronta. Domingos, tudo bom, Domingos? Você pode fazer uma mulher aqui bem bonita para mim? Corpão, assim? Obrigada. Agora a gente vai entregar para o Sabiá para ele poder prensar o fundo e o tampo para a gente. Olha, eu quero que você cuide com muito carinho do meu violão, tá bom? Há quanto tempo o senhor trabalha aqui, Sabiá? 38 anos. 38 anos? 38 anos. Bastante tempo, hein? Você tem ideia de quantos violões você já fez na vida? Ah, não sei. Não, né? Tem como, né? Pegar as contas, né, Sabiá? Você vê que está sobrando umas arestas aqui, tanto da tampa quanto do fundo. Ele vai tirar isso para a gente. Tirou a bordinha, tá bonito. Muito obrigada, viu? Obrigada, ó. E agora, então? Bom, agora a gente vai entregar para o Zirene. Ela vai fazer toda a infiltração de madeira. É um processo um pouco demorado, então a gente vai deixar aqui com ela e vamos lá para o processo de fabricação dos braços. Ô, Gianluca, por que tem essas madeiras aqui fora? A madeira a gente usa para fazer o braço do violão. Ah, é? Mas ela fica aqui no sol, na chuva, direto? Sim, sim. A gente utiliza do tempo para poder fazer a climatização da madeira. Então ela fica aqui para abrir os poros devagarzinho da madeira para poder evaporar a água do centro dela. Assim a gente tem uma madeira seca e estabilizada. Essas três partes são o braço? Não, na verdade, são essas duas partes que compõem o braço do violão. Essa aqui vai fazer o cavalete, que a gente também faz aqui. O que é o cavalete? O cavalete é a parte que segura as cordas, falando de uma maneira assim. Ah, quando tem o violão ali embaixo das cordas, tem aquela parte que é bonitinha. Exatamente. Agora a gente vai fazer o corte do ângulo do headstock do violão. A gente no Brasil conhece como mão do violão. A gente tem o braço. Parece a mão e o braço. Isso. Vivendo e aprendendo. Headstock. Finalizado o processo. Agora é só a gente encaixar esse braço aqui na caixa que você já montou e seu violão vai estar quase pronto. Tudo bom? Tudo bem. Quem é você? Lorival. Tudo bom, Lorival? Graças a Deus. O que a gente faz aqui, então? Bom, o pessoal já entregou o seu violão. Ah, o meu? Esse é o seu. Cabe amarrar ele? Ah, é? É isso aí. O Lorival vai deixar você desamarrar ele. Que legal, ele desamarra como se fosse um presente? Ai, sim, hein? Aí depois de desamarrar tudo, eu tenho que colocar o braço, senão não tem como eu tocar, né? Exatamente. Pronto, está prontinho. Então, ele tem que ajustar esse braço exclusivamente por esse corpo. Então, eu brinco que ele faz o casamento do braço da caixa. Eu já entendi que o Lorival aperta a chave. Lorival, você se concentra aí. Não fica nervoso com as câmeras, não. Pelo amor de Deus, para deixar meu violão alto e lindo, tá bom? Está pronto? Obrigada, Lorival. Olha, ó, que bonito, hein? Está lindo. Está ficando muito bonito. Bom, então agora a gente vai entregar para o pessoal da pintura. Ricardo. Obrigado. Olha meu violão pintado. Olha que coisa mais linda. Do para você, Cláudio. Olha, com muito amor e carinho, você poliu meu violão. Então, aqui é o último processo do violão. O pessoal vai colar o cavalete, vai limpar tudo ele, vai montar e ele está pronto para a gente tocar. Então, agora só faltam as cordas, né? Aí você pode tocar uma serenata para a gente. Ah, tá. Eu, né? Eu, né? É verdade que tem um setor feminino que faz essas cordas aqui? Isso. Mas por que só mulheres que fazem? A gente entende que elas têm um capricho melhor nas cordas. A gente brinca, tem um pouco mais de paciência, que é um serviço bem delicado. Então, culturalmente, veio ao longo dos anos e ficou só mulheres. Que legal. Está pronto o meu violão, Pedro? Obrigada. Isso aqui vai de brinde? Não, tá pronto. Está afinadinho? Afinado. Então, agora está no momento de você fazer uma serenata para mim. Então, agora tem a surpresa. Ninguém da família sabe tocar. Você não toca violão? Nada. Cresci aqui, mas nunca consegui aprender a tocar violão. Gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Estou impressionada. E agora quem vai fazer uma serenata para mim, então? A gente pode convidar o Pedro, ele é músico. Ah, então vamos lá, porque eu quero saber se meu violão está em perfeito estado, se ele está realmente afinado e tudo bonitinho. Agora, Pedro, por favor, eu quero uma serenata. Vamos lá. Vamos lá, dança comigo, né? Isso, vamos lá. Gente, é nesse ritmo de serenata maravilhoso, aqui o Pedro cantando, que eu me despeço. Quero dizer que eu amei. Muito obrigada, Jolô, que eu amei saber mais sobre a fabricação de um violão, viu? Obrigado por terem vindo, obrigado. A gente adorou. Pedro, obrigada. Continue aí cantando, que é assim que a gente vai encerrar o nosso quadro Truque das Coisas. Um beijo e até o próximo. Valeu! Dançando, dançando. Quero ver dançando. Dançando. Vamos bater o palminho. Bora para ver meu filho Que essa estrada é do meu filho Que essa hora é do meu filho Que esse mundo é do meu filho Que bora para ver meu filho Ó, meu violão tá afinado.